Meus filhos, jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias. O amor, a natureza, nas suas mais variadas expressões, nunca houve tão nobre e bela consciência dos ditados de Jesus, porque não nos deixou órfãos. Permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido, nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantendo o respeito às leis, buscando a preocupação recomendada pelas autoridades sanitárias. Mas não ocultei a mão socorrista aos padecentes, não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que a dividem e as experiências que unem. Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor. É o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sóis. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça. tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. E de como Jesus disse e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação, as forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai em nome dos espíritos. Nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra de Menezes.